Vou falar com o Fernando Nakagal agora sobre energia elétrica, porque ontem ele foi quem? O autor de uma notícia negativa aqui pra gente, dizendo que energia elétrica ia aumentar, que isso tem impacto muito grande, principalmente para as classes mais pobres. Mas hoje uma notícia positiva. A Agência Nacional voltou atrás e reduziu a cobrança extra sobre a conta de luz? Reduziu, fizeram a conta ali, refizeram a conta e checamos a uma notícia ruim, mas nem tanto. Por quê? A conta de luz de setembro terá a bandeira vermelha, mas não do patamar 2, como tinha sido anunciado no finalzinho do mês de agosto. O que é isso? Quando a gente tem um momento de seca como o atual, por isso que eu estou meio fanho assim, é por isso que as hidrelétricas estão gerando menos energia, porque o nível dos rios e dos reservatórios baixa, isso faz com que o governo precise ligar usinas termoelétricas, que são movidas, por exemplo, usam gás natural ou mesmo diesel para produzir energia elétrica. É uma energia mais cara. E aí para pagar esta conta, todo mundo paga um pouquinho mais com esta tal bandeira. E o que o governo fez nos últimos dias foi acionar a bandeira vermelha tipo 2, patamar 2, só que aí passaram dois dias, muita gente falou, talvez essa conta esteja errada, gente. Eles se repriseram a conta e ontem o ministro Alexandre Silveira e depois o Ministério e a ANEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, confirmaram. A conta estava errada, corrigiram e em setembro terá a bandeira 2, mas no patamar 1. Ou seja, vamos pagar um pouquinho a mais, não tanto quanto tinha anunciado antes. Quanto? A gente separou os números aqui. Débora Oliveira fez a conta mais cedo e está aí. Na média, cada casa brasileira gasta uns 200 kWh por mês. Isso dá uma conta, na média também, porque você tem contas diferentes, valores diferentes, dependendo da empresa, de uns R$150, R$147 na média mensal. Com a bandeira 2, que é o que tinha sido anunciado inicialmente, que está à esquerda do seu vídeo, seria uma conta com aumento de 10,72%. Iria para R$162, quase R$163. Feita a correção ontem, o adicional é o que está à sua direita do vídeo. A gente vai pagar uma conta média aí, 200 kWh, de R$155, quase R$156. Um aumento de 6% e não mais de quase 11%. Dito tudo isso, a história boa para o Banco Central é que, para a inflação, isso gera um impacto menor. A inflação, que poderia ter um aumento de quase 0,60 agora no mês de setembro, deve ficar em 0,40, 0,45. Melhor para o Bolso, mas a gente tem que continuar economizando energia, porque está muito seco e a gente tem um problema ainda pelos próximos meses sobre isso.